Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta nós estamos aqui nesse mesmo horário. Sábado e domingo a gente dá uma folguinha aqui, dá para o apresentador, mas principalmente por quem vai estar respondendo as perguntas de vocês, os questionamentos que vocês fazem. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. Eu já já vou dizer para vocês quem é que vai responder as perguntas que vocês nos fizeram. Aliás, aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas as que chegam aqui, pode ser por qualquer dia da semana, para qualquer dia da semana também, e vocês recebem as perguntas, elas sempre, sempre, sempre são respondidas. Então tem pergunta aqui que não tem resposta. Aliás, falando em perguntas, vocês podem mandar para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses, chega sempre aqui a pergunta que vocês fazem. Eu prometi e hoje vou dizer, claro, prometo e sempre digo. Quem é que vai estar aqui respondendo as perguntas de vocês? Tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa de hoje o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Olá, Machado. Olá, telespectadores da TVE. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez no teu programa, respondendo as perguntas aí dos nossos telespectadores. Que bom. O doutor Daniel sempre chega aqui e traz um ar de alegria aqui para dentro desse estúdio, porque é dele, não é? Mas parte assim, apesar de ele ter vários e vários automóveis, ele... Estou brincando com ele. Porque ele bateu o carro dele e está com o carro da mulher. Por isso que eu estou dizendo essa brincadeira. Doutor Daniel, vamos às perguntas então, porque elas são muitas e a gente tem muita pergunta para fazer para o senhor. A primeira é do Fernando. Uma vizinha faz escândalos todas as vezes que liga o aparelho de som, mesmo dentro do horário permitido pelo condomínio e com a potência do som em 50%. Porém, na sua ausência, ninguém faz nenhuma reclamação, mesmo quando usando o volume menor do que 50% da sua potência. Verifiquei que pelas leis vigentes é permitido até 70 decibéis de barulho dentro de áreas residenciais. Solicito a sua orientação de como agir nesse caso. Estou sendo privado dos meus direitos e isso está me causando depressão e outros males. Já não tenho certeza de que o problema seja apenas o barulho ou perseguição por discriminação e preconceito pela minha classe, diz o Fernando. E daí, doutor? Então, Machado, essa é uma questão bastante comum nos condomínios, via de regra, sempre tem um morador que gosta de ouvir o som um pouco mais alto e acha que os vizinhos gostam do mesmo tipo de música, não é, Machado? Então, isso é uma coisa, assim, bastante comum. Existe uma norma brasileira, da ABNT, Associação Brasileira das Normas Técnicas, que estabelece um limite e horários, inclusive. Então, nós temos lá 55 decibéis, não é 70 como o nosso telespectador mencionou, mas sim 55 decibéis no horário diurno e 50 decibéis menos, portanto, no horário noturno, das 20 às 7 da manhã. Então, é uma questão bem regulamentada, bem estabelecida, portanto, tem previsão nessa norma técnica e isso pode ser utilizado, inclusive, nas convenções de condomínio, nos regulamentos internos do condomínio, para estabelecer qual é o limite do volume dentro dos apartamentos, dentro das unidades condominiais. Então, não é que seja preconceito ou perseguição contra o telespectador, é porque realmente existe este limite, é um pouco menos, diria quase a metade, um pouquinho, 25% menos do que ele está apresentando, e aí é a razão da inconformidade dele. Mas tem essa limitação, sim, 55 decibéis durante o dia e 50 durante a noite. É verdade. Então, essas coisas incomodam mesmo quando a pessoa normalmente é síndigo. Bom, mas tem gente que se candidata a uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, então, não sei por que é. A dona Cristina, ela mora no Lamia, aqui em Porto Alegre. Assisto todos os dias o seu programa. Muito obrigado, dona Cristina. Ah, estou muito feliz em tê-la aqui como telespectadora. Há quatro anos vendi meu imóvel por 100 mil reais, parcelados em 2 mil reais por mês. Fiz um contrato de gaveta, verbal, onde ficou acertado que, se ele atrasasse, tinha que me devolver o imóvel. Pagou 38 prestações e ficaram seis meses, e ficou seis meses sem pagar. Pedi a casa de volta. Ele me devolveu, só que agora quero o dinheiro de volta. Falei para ele que o dinheiro ficou pelos estragos que fizeram na casa e pelo aluguel. E ela quer saber, a dona Cristina, doutor Daniel, se ela está certa. De certo modo, sim. De certo modo, não. Por quê? Porque houve, de fato, um destrato nesta promessa de compra e venda, e a lei é muito clara nessas hipóteses. De desfazimento da promessa de compra e venda, determina-se a devolução dos valores pagos, com uma retenção entre 10% e 20%. Então, isso é o que é a previsão para as rescisões de contrato desse tipo. Agora, ela alega também que reteve o valor por conta do locativo. Então, também não seria justo, pensa assim, Machado. O sujeito vende o imóvel por 100, recebe 80, não recebe os outros 20, desfaz o negócio. A pessoa, afinal de contas, morou no imóvel por um determinado período. Então, ela teria, teria não, ela tem direito de reter algum valor relativamente ao aluguel, porém, não há uma fixação do quanto ela pode reter. E a rescisão do contrato prevista em lei prevê a devolução dos valores com uma retenção de 10% e 20%. Então, ela teria uma diferença entre os valores para ser ajustada e terá de ser ajustada judicialmente, porque ela vai ter que fixar qual é o valor deste aluguel judicialmente. É mesmo? Então, assim, ela deve devolver parte do valor que recebeu, porque, afinal de contas, recebeu o imóvel de volta, mas também ela tem o direito à cobrança do aluguel durante o período em que ele ficou residindo no imóvel, além da retenção. Isso tudo tem previsão legal para acontecer, mas ela vai ter de judicializar, não vai ter outra saída. Tem na lei isso tudo? Tudo. A dona Rosane, ela diz que tem uma dúvida e manda aqui para o senhor responder, doutor Daniel. O fundo de reserva tem começo e fim ou pode ser sempre? Que orientação o senhor pode dar sobre esse tema, doutor Daniel? Então, fundo de reserva é uma parte da composição do condomínio, da cota condominal, vem lá no boleto de condomínio a cota básica, que eles chamam, e o fundo de reserva. Muitas unidades veem ainda a discriminação de água, de outras despesas condominiais discriminadas ali no boleto. O fundo de reserva, ele tem previsão legal na lei 4.591, a lei de condomínios, e ele não tem data para começar nem para terminar. Ele é estabelecido um percentual no orçamento do condomínio destinado ao fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? Necessidade de uma obra emergencial, algum reparo que seja feito, alguma obra que tenha que ser feita no prédio, no condomínio, se usa esses recursos do fundo de reserva. Então, assim, ele tem previsão legal, não tem data para iniciar e nem data para terminar. Enquanto o condomínio estiver vigente, ele vai vigorar. Quer dizer que o fundo de reserva, lá no meu apartamento, por exemplo, a gente está pagando o fundo de reserva, está pagando a pintura toda do prédio e aquilo sai do fundo de reserva. Exatamente. Muitas vezes sai do fundo de reserva e quando não, quando o fundo não tem recursos suficientes para uma obra desse tamanho, aí faz a chamada extra, aquela famosa chamada extra que vem no condomínio. Mas o fundo de reserva é justamente para isso, para acumular recursos para quando for necessário uma pintura, estar lá com os recursos à disposição. O que assusta mesmo a gente, eu fui a chamada extra. Isso assusta mesmo. Mas é normal. A dona, o senhor Luciano, ele mora na cidade de Venâncio Aires e ele quer perguntar o seguinte, mora em um condomínio muito velho e constantemente tem reformas a fazer e o síndico cobra a chamada extra. Olha a famosa chamada extra. Isso é legal? Ele pode fazer isso? Pergunta o Luciano, doutor Daniel. Então, Machado, veja como linkou a pergunta com a pergunta anterior. Então, senhor Luciano, a chamada extra, ela é aquela despesa extraordinária, o nome diz, chamada extraordinária, mas ela deve ser aprovada pela Assembleia de Moradores. O síndico não pode impor chamada extra assim, como se diz a moda louco, não é, Machado? Não, não pode ser. Tem de ser aprovada pela Assembleia de Moradores. Então, portanto, quando há necessidade de um reparo, de uma obra de maior extensão, o síndico leva, faz as cotações, leva isso para a Assembleia de Condomínio e isso é aprovado. Não havendo recursos, como a gente dizia na pergunta anterior, no fundo de reserva para execução, aí sim, sendo a obra necessária, urgente, emergencial, faz-se a obra e cobra-se como chamada extra, além da cota condominial. Então, ele pode sim fazer essa cobrança, mas não pode fazer por conta própria. Tem de se submeter isso à aprovação da Assembleia. Doutor Daniel Cialona, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo de o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando aqui de direito imobiliário. Estou conversando com muito prazer com o doutor Daniel Cialona, que está respondendo os questionamentos que vocês nos fazem diariamente aqui no programa. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Aliás, falando em perguntas, vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Primeiro para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, e também para o nosso e-mail, que também está aí na tela. Vocês podem perguntar sobre qualquer assunto que é tratado no programa aqui durante a semana. Repito, aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Doutor Daniel, a Vera, que mora na cidade de Novo Hamburgo, tem o seguinte questionamento. Meu condomínio foi demandado na justiça por uma dívida trabalhista de um funcionário que era próprio, mas passou a ser terceirizado, empresa de portaria que foi controlada. Sou obrigada a pagar o débito se ele não era mais funcionário do condomínio? Pergunta a dona Vera, doutor. Essa é uma pergunta para o doutor Marcelo Armigliato, essa na área trabalhista, mas vamos responder aqui também para ela de forma acessória, porque o doutor Marcelo é que realmente é o grande especialista nessa área. Mas, sim, o condomínio, ele responde pelos débitos das empresas contratadas. Então, perceba que ela diz que ele era funcionário do prédio e depois passou a ser funcionário de uma empresa terceirizada. A terceirização, a contratação de empresas pelo condomínio, ela pode ser muito benéfica, porque ela tem, digamos assim, uma rotatividade de pessoal, férias, etc. Não precisa o síndico estar preocupado em substituir o funcionário. Então, a empresa terceirizada traz uma série de vantagens para o condomínio. Mas o condomínio, ele responde, porém, não solidariamente, sim subsidiariamente, ou seja, se a empresa terceirizada não efetuar o pagamento, o condomínio fica responsável, sim, pelo pagamento. Então, vamos supor que a empresa terceirizada venha a falir, por exemplo, e o débito trabalhista ficou lá pendente, não há recursos. O condomínio acaba respondendo subsidiariamente por essa despesa. Portanto, ela acaba, por vezes, pagando, mesmo tendo pago a fatura mensal para a empresa terceirizada. Esse risco existe. A pergunta agora é de um anônimo, ele mora aqui em Porto Alegre também. Tem um imóvel em zona rural de Porto Alegre, LAMI, e não paga IPTU. Porém, a prefeitura passou a cobrar taxa de coleta de lixo. A partir desse mês, sem avisar ninguém. Ele quer saber, esse anônimo, doutor Daniel, se isso está correto. Está correto ou não? Então, o fato de ela não recolher o imposto pela propriedade, o IPTU, porque ela recolhe, por ser área rural, recolhe outro tipo de tributo. não afasta a responsabilidade dela de pagar as taxas. E a taxa de coleta de lixo nada mais é do que uma forma de um município subsidiar as despesas que tem. Afinal de contas, desloca-se um caminhão até o LAMI para fazer o recolhimento do lixo, leva-se esse lixo para outro ponto de passagem e depois a destinação final desse lixo. Então, o município tem um custo com isso, é natural que seja repassado ao contribuinte a cobrança da taxa de lixo. Então, ela tem previsão na lei municipal e a prefeitura pode sim. O que não pode acontecer é cobrar a taxa de lixo e não efetuar a coleta, por ser a zona rural não efetuar. Mas se o caminhão está passando ali na frente da propriedade dela e recolhendo, a prefeitura tem direito sim de cobrar essa taxa de lixo. A pergunta é do Pedro, que mora na cidade de Esteio. Mora em um prédio residencial, onde ao lado existe um pavilhão. Agora o prédio foi alugado para uma empresa que faz muito barulho durante o dia e que algumas máquinas ficam ligadas durante a noite, perturbando o meu sono. O que posso fazer? Posso pedir indenização pela perturbação? Pergunta ao Pedro, doutor. Olha bem. Veja que nós temos aí uma situação assim. É um prédio residencial e um prédio comercial. Então, primeiro é preciso ver se a legislação municipal permite a operação dessa empresa no local. Primeira apuração que devemos fazer. E se de fato ele está sofrendo perturbação, o Código Civil é muito claro. Aquele que causa dano a outra e fica responsável pela indenização na devida proporção. Então, ele pode sim se sentir perturbado. Se de fato, nós inclusive respondemos a questão de barulhos, de ruídos, enfim, tem legislação própria para isso. Se essa empresa de fato está produzindo um ruído acima do permissivo legal, ela é responsável ou por minimizar esse impacto ou por indenizar as pessoas que estão sendo prejudicadas por essa atividade. Então, é preciso primeiro ver se essa empresa está operando de forma legal e se não estiver, evidentemente que ele tem direito à indenização, sim, pela perturbação, pela incomodação que sofrer. Pois é. Se as máquinas ficam ligadas durante a noite, prejudicando o sono da pessoa, normalmente é isso, né, doutor? Imagina, né, o sujeito trabalha o dia inteiro, chega em casa, quer descansar, aí tem lá uma máquina fazendo barulho a noite toda, né? Isso não é, é óbvio que não é permitido. Então, se ele, de fato, se essa empresa não estiver atuando de forma legal, não houver todos os licenciamentos necessários, enfim, e ainda que tenha se continuar fazendo perturbação, se ultrapassar os limites permitidos pela Associação Brasileira das Normas Técnicas, essa pessoa vai ter direito à indenização, sim, dessa empresa. A pergunta é da dona Solange, ela mora nas cidades de Alvorada. Tem um terreno em Alvorada que foi invadido. Nele foi criada uma vila com várias famílias e não tenho como retomar à força o terreno. O que posso fazer? Posso pedir indenização para a prefeitura ou posso exigir que os moradores comprem o terreno? O que a dona Solange pode fazer, doutor Daniel? É, nós temos aí, da dona Solange, um típico caso de invasão, né, Machado? Porque, afinal de contas, se estabeleceu lá, pelo enunciado da pergunta dela, se estabeleceu dentro da propriedade dela uma vila clandestina. um loteamento clandestino. Nessas hipóteses, ela pode entrar com a ação de reintegração de posse, né, e aí, então, ela vai retirar todas essas pessoas da propriedade, reintegrando a propriedade na posse dela e ela dar a destinação necessária. Mas também é possível que a prefeitura possa fazer a desapropriação dessa área para fins de regularização fundiária. Então, a prefeitura, ela pode procurar o município, pode propor também uma ação de desapropriação, uma ação indireta de desapropriação para obrigar o município a fazer a regularização fundiária dessa situação. Então, ela tem dois caminhos. Ou ela ingressa com a ação de reintegração de posse contra esses moradores, ou ela ingressa com uma ação de desapropriação indireta contra o município para obrigar o município a regularizar a situação. Isso aí vai acontecer em qualquer município? Isso pode acontecer, Machado, em qualquer lugar, inclusive em Porto Alegre, a gente tem bastante situação desse tipo. Nós temos vários locais em Porto Alegre em que a propriedade é privada, mas as pessoas, por alguma razão, vão invadindo aquele local, vão ali se criando um vilarejo, uma vila, e essa situação fica irregular. Então, veja que o problema é tão comum que em alguns municípios, e Porto Alegre é um deles, existe uma secretaria de regularização fundiária. Inclusive, aqui em Porto Alegre, é comandado pelo nosso sobrinho, pelo nosso sobrinho, André Machado. Então, perceba que o problema é bastante comum e bastante frequente. As pessoas não têm onde morar, existe um déficit habitacional e vão se submetendo a esse tipo de situação. Mas o caminho dela, da dona Solange, é esse. Ou a reintegração de posse, para retomar o imóvel, ou a ação de desapropriação por parte do município. Está certo. Quero mandar um abraço para o André, então, André Machado, que é o secretário de... Eu nunca sei qual é a secretaria dele. Sei que é fundiário aqui, trata das coisas... Que o pai dele também foi, meu irmão, Dilamar Machado, foi presidente, diretor do DEMAB. E ele também foi, assumiu como tal, e está lá fazendo as coisinhas dele. Um bom trabalho, por sinal. Um bom trabalho, diga-se de passagem. É verdade. Temos aqui a pergunta do Roberto, que mora na cidade de Candelária. Aluguei uma casa quando me mudei para a cidade. Ocorre que, de uns tempos para cá, a casa passou a apresentar vazamentos no telhado e chamei um profissional para ver o que poderia ser feito. Ele condenou o telhado. Reclamei com o dono da casa e ele disse que a manutenção é por minha conta. Devo pagar pela reforma do telhado? A casa é muito velha e foi o cupim que causou o problema. Como fica a minha situação? Pergunta o senhor Roberto, doutor Daniel. Senhor Roberto, não. Nesta hipótese, a responsabilidade pela recuperação do imóvel é do proprietário. Por quê? Ele é responsável, isso está previsto lá na lei de locações, ele é responsável por entregar o imóvel e manter assim durante o período da locação em condições de uso e de habitabilidade. No caso aí, o telhado aparentemente está ruindo por conta de um madeirame velho, por conta da ação dos cupins, enfim. E precisa de reparos. E esses reparos, eles não são naturalmente emergentes do uso natural, é pelo tempo que realmente o cupim comeu e o telhado está ruindo. Então, a responsabilidade por esse tipo de reparo é do proprietário, não é do inquilino. Então, ele fique bem tranquilo. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito imobiliário. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Daniel Escalona, que respondeu aos questionamentos que vocês nos fazem diariamente, sempre, sempre, sempre. As perguntas aqui não ficam sem respostas. Voltaremos amanhã. Estarei aqui nesse mesmo horário para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música